Vem aí o concurso público para o Tribunal Regional do Trabalho, 11ª Região, que abrange os estados do Amazonas e de Roraima. Gente, uma grande oportunidade e nesse vídeo eu vou trazer tudo pra você sobre esse concurso público. Então vamos juntos! Olha só, pessoal, já tá para ter o seu edital publicado, um novo concurso público para o Tribunal Regional do Trabalho, 11ª Região, tá? Tudo aqui começou aqui com o Tribunal Pleno do próprio TRT ao autorizar a realização do concurso. Então temos aqui a autorização do Tribunal Pleno que aconteceu em março de 2023, já inclusive com a comissão organizadora sendo aqui instaurada, tá? E já tá até no próprio portal do Tribunal Regional do Trabalho, tá? Essa reportagem aqui, a TRT11 cria comissão para um novo concurso público de servidores em 2023, tá? Bom, eu acabei de receber aqui a quantidade de vagas para esse próximo concurso público, mas já lembrando, tá, para vocês, pessoal. Órgãos como esse, o Tribunal Regional do Trabalho, não chamam só a quantidade de vagas que vem na edital, tá? Geralmente tem uma quantidade muito grande de nomeados, de excedentes, tá? O próprio último concurso do TRT mesmo, tá? Que era ali um concurso para mais cadastro de reserva, venceu o prazo de validade, chamando mais de 260 pessoas. Então, assim, não foca muito, não fica muito bitolado, ah, é só isso de vagas e tal. Não, não fica muito bitolado nisso, que pode acontecer de você, mesmo conquistando uma aprovação ali numa vaga excedente, você ser nomeado e tomar posse, tá? Pelas informações que eu tenho, o concurso público vai vir para 80 vagas para chamamento imediato, tá? Então, 80 vagas imediatas. E lembrando, tá? O TRT, não só o TRT, mas todos os órgãos do Poder Judiciário a nível federal, não tem mais o cargo de nível médio, tá? Todos os cargos agora são de nível superior. Então, temos os cargos de técnico, judiciário, que antes era nível médio, agora nível superior. E temos os cargos de analista, que sempre foi nível superior. Agora, tudo é nível superior, qualquer área de formação. Quando eu falo aqui, tá, pessoal, nível superior, qualquer área de formação, aqui envolve, e isso aqui é muito legal trazer para vocês, porque vocês me questionam muito isso aqui no canal, tá? É considerado nível superior uma pessoa que tem, por exemplo, que é bacharel, então, cara, você que é bacharel, contabilidade, administração, assistente social, enfermeiro, você que é bacharel, você pode disputar essas vagas aqui no TRT11, tá? Mas é nível superior também licenciatura, tá? Você que tem licenciatura em português, em matemática, em física, sei lá, também é considerado nível superior. E também é nível superior curso de tecnólogo, assenta bem aqui, tecnólogo, tá? Então, esses cursos de tecnólogo, esses cursos de dois anos de duração, também são considerados cursos de ensino superior. Eu vou colocar aqui em cima, vou colocar até de vermelho, tá? Não é considerado ensino superior, não é, não é. Primeiro que médio, né? Ah, Fábio, eu só tenho médio, posso fazer esse concurso? Não, tá? Não vai ter vagas para nível médio nesse concurso. Não é também, não pode fazer quem tem curso técnico. Fábio, eu tenho curso técnico em farmagem, técnico em radiologia, em informática? Não, não pode, tá? E também, não pode também esses cursos que são chamados cursos sequencial, tá? Tem uns cursos chamados cursos sequenciais, esses cursos não são ensino superior. O que é ensino superior? Como eu disse, bacharel, licenciatura ou até mesmo tecnólogo. Agora, vamos para o que interessa, né? Fábio, o que é que ganha um servidor lá no TRT? Gente, é o sonho de consumo de todo mundo que estuda para concurso público, passar no concurso público como esse aqui da Justiça do Trabalho, né? Inicial, tá? Inicial, você vai ter uma remuneração de 14 mil reais. Mais de 14 mil reais, né? 14.852. E se você se aposentasse hoje, você ia estar se aposentando com 22 mil reais 301, né? Então é o seguinte, gente. Mas não é só isso, tá? Além disso, além de ter essa remuneração aqui mensal, você como servidor do TRT, tá, 11, vai ter os benefícios, tá? Nossa, esses benefícios é que é o sonho de todo mundo, não é verdade, gente? Olha só, você vai ter aqui o auxílio de alimentação, tá? Sendo servidor do TRT, de 1.203 reais. Uma assistência pré-escolar, tá? Caso você tenha FICUS, tá? De 951 reais. Auxílio transporte, 126 reais. Para exames periódicos, 215 reais. E assistência médica e odontológica, 215 reais. Tudo isso, toda essa remuneração, todos esses benefícios para você. Trabalhar de 8 horas da manhã até as 14 horas da tarde. É ou não é? Um sonho de consumo. Ai, minha gente, bora, bora, bora conquistar essa vida, hein? Bora! Brilhou os olhinhos, brilhou os olhinhos aí. Legal, tá? Fábio, você já tem as disciplinas para esse próximo concurso? Sim, tá, gente? Essas aqui são as disciplinas para esse próximo concurso aqui da Justiça do Trabalho da 11ª região, tá bom? Português, informática, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, administração financeira orçamentária, administração pública, direito do trabalho e processo do trabalho, tá? Olha, eu vou começar a gravar vários vídeos aqui para dar essas orientações para vocês, inclusive dos assuntos mais importantes dessas disciplinas. Para quem me acompanha sabe que eu tenho a minha teoria dos ovos de ouro, que é como eu aprovo em massa meus alunos, tá? E eu cada vez mais vou trazer essa teoria dos ovos de ouro para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Mas logo abaixo desse vídeo aqui na descrição tem um monte de coisas aqui para vocês, um monte de materiais. Eu coloquei logo abaixo aqui o edital, tá, do TRT verticalizado, uma planilha no Excel gratuita para vocês ali baixarem, já visualizarem os assuntos e ter ali um controle de estudos, tá? Coloquei aqui para vocês também tem o Raio X, que é um material para você adquirir. O Raio X já são os assuntos dos ovos de ouro estatisticamente já montados ali por mim para esse concurso TRT da 11ª região. E temos ainda aqui o desafio 7 dias TRT11, tá? Então se você quiser ali algum desses materiais, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo e não perde nada que está aqui, tá bom? E vamos juntos, pessoal. Quero muito ajudar você a mudar a tua vida, mudar a vida da tua família, com você conquistando a tua aprovação nesse próximo concurso da Justiça do Trabalho da 11ª região aqui abrangendo os estados do Amazonas e Roraima. Não deixe de sair esse vídeo sem antes aqui curtir, se inscrever aqui no nosso canal caso você não seja inscrito e assistir os demais vídeos aqui do nosso canal. Vamos juntos! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!